Olá a peça de hoje é um colete nós vamos fazer um colete bem bonito feito tanto em máquina quanto em frontura mas também pode ser substituída a parte da barra parte dos acabamentos para feito somente em máquina então não tem desculpa para não fazer um colete que aliás colete é uma peça que todo mundo usa seja criança seja bebê adulto adolescente idoso homem mulher não importa colete sempre é uma peça que tem no guarda-roupa e é fácil de fazer variando os detalhes aqui esse vai ser um colete básico então a primeira providência para quem está iniciando um colete é fazer a amostra a amostra é importante para você determinar a regulagem as medidas e o ponto aqui eu desenhei um papel para ter uma visualização melhor de como fazer o cálculo existe um cálculo matemático existe na prática vamos para a prática porque o cálculo matemático muita gente se assusta em fazê-lo então desenho aqui no papel as medidas que eu tomei como é um colete que não chega a passar para baixo do quadril a medida que eu tomei foi a de busto 100 cm de busto comprimento total que é desde a pontinha até o alto do ombro comprimento total comprimento até a cava até onde começa a cava e costas caso o colete seja de manga reta não tenha manga redonda como esse porque existem coletes também que seguem reto até o ombro depois o acabamento pode ser feito avulso e colocado na lateral ou deixar sem o acabamento isso é um outro modelo mas se ele estiver reto não precisa tomar a medida de costas eu coloquei porque esse vai ser uma cava arredondada fiz o desenho fiz a amostra dei uma sacudidela nessa amostra para que ela encolhesse espichei estiquei para todo lado não vai ser vaporizado porque o trabalho em si também não vai ser aqui são três fios de lã industrial acertei a regulagem regulagem seta eu gostei da espessura dela ela não fica nem muito furada nem muito molenga nem caindo toda então a regulagem já acertei agora vamos medir estico nesse papel estico a amostra vou colocando a amostra e vou marcando com a caneta quantas vezes deu essa amostra na peça então foi uma duas três e o tantinho quatro calculo quantos pontos eu vou colocar anoto aqui depois eu faço a mesma coisa coloco da barra para cima para calcular carreiras até a cava anoto quantas carreiras deu mexo também aqui em cima da cava até o ombro até o início do ombro quantas carreiras eu vou eu vou precisar fazer para chegar no ombro tenho praticamente toda a peça calculada a partir da amostra vou para a máquina e é só seguir aquelas anotações que foram feitas no papel essa é uma forma prática fácil de fazer para quem está iniciando não tem uma maneira melhor eu acredito de fazer uma peça a partir de amostra essa daqui o avesso dela eu achei lindo só que a peça vai ser mesmo no lado direito eu acho lindo o mesclado que deu aqui com essas três cores talvez um próximo trabalho eu faça do lado avesso mas esse aqui vai ser no direito vamos para a máquina então a partir daquele cálculo que foi feito aqui embaixo cálculo é muito prático começo a barra aqui selecionei um por um cuidando para que as agulhas da frontura e da máquina não se esbarrem para isso eu ajusto na alavanca de deslocamento mínimo essa alavanca pequenininha que tem aqui a posição p e h ajusto para que ela não fique se esbarrando nem muito perto uma da outra então chama as agulhas da máquina coloco a da frontura que ela fique bem no meio uma da outra assim elas não se esbarram quando o carro passar mas isso eu adapto sempre eu observo sempre de trabalho para trabalho não adianta eu te dizer coloque no p e coloque no h depois você me pergunta mas estava no p ou estava no h você tem que observar na tua máquina isso e é um conhecimento que você vai pegando pela prática observa na tua máquina coloca antes de passar o carro coloca as agulhas para cima faz elas descerem e subirem para ver se elas não estão se atirem tocando e vai ajustando na tua máquina a posição do p ou no h fiz a barra tiro os pontos para máquina passando com a agulha de olho duplo nesse formato um por um eu já estou com a alavanca de deslocamento mínimo bem ajustada somente passo com a agulha de olho duplo ela deita perfeitamente na parte da máquina então já facilita bastante o transportado desses pontos passo para a máquina e vamos fazer alguns aumentos internos vou fazer três aumentos aumentos um lado três aumentos no outro para dar um pouquinho mais de volume depois da barra então eu vou fazer três aumentos um pouco para a máquina e depois da barra já estou fazendo três aumentos um pouco mais tipo de trabalho você vai fazer três aumentos um o mesmo tempo aqui você vai fazer três aumentos um pouco mais de volume ajusto a regulagem, depois dessa carreira em regulagem mais alta, pra facilitar o transporte das agulhas aqui sigo reto até a altura da cava como eu calculei na mesa, com a minha amostra, quantas carreiras fazer, aqui é só seguir reto como o trabalho vai ser em malha lisa, é só seguir reto se fosse em outro tipo de trabalho, em outro tipo de ponto, fazia o ponto aqui também e agora sigo até a cava tem uma escrita que me falou sobre um problema quando ela faz mesclado, principalmente com três cores um dos fios não costuma trabalhar, fica por sobre as agulhas, mesmo ele passando um o cone na mesa e os outros dois por dentro do cone, pra ele ficar um mesclado mais uniforme ela diz que na máquina eles costumam saltar, uma linha não quer trabalhar junto realmente às vezes acontece isso, motivo pra esse problema acontecer regulagem, às vezes a lã não está soltando direito no cone, enfim mas uma solução pra esse problema é, além de passar na antena, fazer a tua mão também de antena acompanha a lã segurando na antena, saiu lá da antena da máquina veio pra tua mão, você segura, não apertar demais simplesmente faz ela andar junto com o carro que entre nessa abertura aqui do carro melhor não deitada, como às vezes acontece quando você tem o carro mais pra esquerda ou mais pra direita ele não fica saindo perfeito então traz a lã mais na posição vertical em relação ao carro, em relação à entrada do carro pra facilitar e evitar que aconteçam aquelas falhas porque fazer um trabalho e deixar a lã, uma pegou e a outra não você vai precisar desmanchar então segura a linha na tua mão que ela fique mais vertical à entrada do carro eu notei melhora nesse sentido às vezes pode ser outra solução encontrada mas solução para os problemas sempre tem eu vou chegar na cava e já fazemos o trabalho do remalhado cheguei na quantia de carreiras que tinha sido calculado na mesa agora confiro as medidas e pra isso dou uma sacudidela na malha puxo ela, sacudo novamente e meço pra conferir se a medida até a cava deu certo meço no meio do trabalho, não na lateral no meio do trabalho confiro a medida deu a medida que eu preciso? começo a cava não deu? continuo até dar a medida porque às vezes no cálculo ou você esticou demais a amostra ou ela não estava suficientemente descansada ela ainda estava com tensão de máquina confiro na peça porque a peça é que vai pra cliente então não há amostra então sempre confere a medida de largura e de comprimento a largura você não mede aqui em cima você mede ela no meio do teu trabalho então como eu tenho aqui 160 carreiras eu não vou medir na altura da barra eu vou medir na metade do trabalho lá se deu a largura que tinha sido calculada que tinha sido medida pra mim deu certo vou remalhar 10 pontos numa cava num lado 10 pontos no outro porque é um colete e colete tem acabamento esse daqui vai ter um acabamento na cava então eu não posso remalhar poucos pontos remalho 10 de um lado 10 do outro primeiro remalho onde eu tenho o fio o fio está na direita remalho 10 pontos aqui levo o carro pra esquerda remalho 10 pontos na esquerda também naquela anotação que eu sempre sugiro fazer marco a quantia de carreiras que deu até a cava eu tenho uma escrita que segue a muito tempo e ela costuma fazer um acompanhamento do vídeo com um caderno é jurema o nome dela ela é bem antiga é do tempo que costuma escrever tem gente que hoje em dia tem uma preguiça pra escrever as coisas e ela não ela pega e assiste o vídeo com caneta na mão vai parando e vai anotando vai parando e vai anotando coisas que eu vou falando de peças assim ela anota tudo ela não faz um acompanhamento de um vídeo como se fosse uma novela assistindo simplesmente ela anota e depois ela assiste o vídeo novamente pra ver se faltou alguma coisa então ela assiste duas ou três vezes o mesmo vídeo é bom pra ela e é uma forma também de gravar aquilo que é falado ela tem uma máquina antiga ela não tem frontura e ela faz maravilhas a dona jurema então faz um trabalho que é uma sugestão também pra quem está começando anotar os detalhes que são sendo falados depois treinar na máquina volta a anotação que você fez se tiver alguma dúvida reveja o vídeo remalhei um lado vou com o carro pra esquerda e remalho aqui também e lembrando um abraço pra dona jurema que sempre está assistindo os vídeos ela é um exemplo de pessoa com vontade mesmo com idade ela faz pros netos pros bisnetos pras vizinhas e tá ganhando um dinheirinho bom ela diz que o que ela faz dá prazer o tricô precisa ser uma atividade ou qualquer outra coisa precisa ser uma atividade que dê prazer que você goste de fazer um abraço dona jurema um forte abraço e saúde aí nesse inverno que vai começar agora que vai e além da parte remalhada nós vamos fazer diminuições com transportador maior eu vou fazer diminuição um ponto mas eu vou deixar dois para borda para ficar um desenho também poderia ser inclusive mais para dentro mas a maioria das pessoas tem transportador de três então uma borda assim com dois pontinhos já fica muito bonito desmarco as carreiras no contador e vamos começar a cava tenho também uma quantia de carreiras que foi calculado lá para cava até chegar no ombro vou fazendo cinco diminuições aqui de um ponto a cada duas carreiras num lado e no outro e agora seguir reto até o ombro cheguei na altura do ombro confiro novamente a medida para conferir sacudo novamente o trabalho dou uma puxadinha sacudo novamente para ele ceder o que precisa ceder encolher o que precisa encolher confiro a medida de costas se a cava tem essa quantia toda aqui de carreiras eu não vou conferir a cava aqui em cima perto das agulhas onde tem o trabalho esticado eu vou conferir na metade da cava confiro a medida da medida de busto aproveito já que eu estou com a peça assim para medir confiro todas as medidas inclusive a altura até o ombro agora começando o ombro elevo agulhas na esquerda carro em suspenso carro em suspenso venho elevo pontos na direita também e assim eu vou fazer o ombro a elevação para o ombro e tirar os pontos do centro com linha de outra cor e remalhados os dois ombros simples e fácil quem não queira aquele furinho que forma sempre coloca o fio por baixo da última agulha aqui quem não tem problema com o furinho trabalha simplesmente erguendo a agulha vou para a direita e levo pontos eu costumo elevar de seis em seis agulhas eu acho que essa é uma boa distribuição para inclinação normal se a pessoa tem ombro mais caído ao invés de seis e levo quatro ou cinco agulhas somente dependendo da inclinação que você queira é essa agulha essa quantia de agulha levantada aqui outra dúvida frequente é como calcular quantos pontos deixar de ombro e no centro isso você vai observando com o tempo nos teus trabalhos porque se você tem uma quantia grande de pontos aqui em cima para trabalho agora e vai colocar poucos pontos de ombro o restante vai ficar no centro esse centro significa no alto da nuca então aquele decote atrás vai ficar com mais pontos eu sempre sugiro para adulto para uma quantia assim de 100 agulhas em cima deixar pelo menos 40 pontos para nuca o restante para ombro no mínimo 40 pontos se tiver um pouquinho a mais quando for fazer o acabamento você pode encolher alguns pontos para dar uma certa curvatura na parte de trás do acabamento isso também varia de que tipo de decote você vai fazer se é um decote canoa se é um decote em V se é uma peça masculina se é uma peça feminina depende da pessoa que vai usar são vários fatores então não adianta eu dizer são apenas 40 de repente na tua peça não tem 40 o suficiente para distribuição de ombros e nuca então a observa e adapta no teu trabalho sempre quantia de pontos em cima assim eu tiro remalhando os ombros e a parte do centro em linha de outra cor para facilitar retornar esse trabalho para acabamento depois de feita a parte das costas vamos para frente esse vai ser um decote redondo para decote redondo eu costumo deixar entre 30 a 40 carreiras antes do final do ombro então se eu fiz aqui 100 carreiras quando chega em 60 eu começo o decote redondo para ele não ficar muito grudado em cima e nem muito para baixo para esse modelo aqui mas também poderia ser um decote em U poderia ser um decote mais careca esse eu vou fazer com tranças essa frente eu vou fazer com tranças bastante tranças então chego na altura da cava e daí continuamos o nosso trabalho para a parte da frente a cava eu diminuo mais do que a parte traseira nas costas eu diminui 10 aqui na frente eu diminui 13 de uma vez só um remalhado com 13 pontos e ainda vou fazer mais cinco diminuições de um ponto só que a diminuição mais para dentro a cada duas carreiras diminui um ponto de um lado e do outro assim ele forma um arredondado maior para colete é muito bom porque ainda vai o acabamento e geralmente em colete usa-se uma roupa por baixo uma camisa uma blusa por baixo então uma cava muito apertada não é conveniente aqui vou fazer essas diminuições e seguir até o decote 40 carreiras antes do final eu começo o decote essa está recebendo tranças tranças de três e tranças de dois então é um trabalho bastante demorado é mais demorado do que fosse feito em outro ponto mas vai ficar perfeito vai ficar lindo e para essas tranças eu estou fazendo a cada quatro carreiras as tranças de dois e a cada seis carreiras a trança de três então tem que se ter bastante atenção para não errar aqui então e 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 chegamos na altura do decote agora deixo metade dos pontos em suspenso e e e e e o lado direito e o lado direito e mais oito pontos para fazer o arredondado desse decote redondo normal e 40 pontos para o ombro foi o que foi deixado nas costas, conto mais 8, os demais em suspenso. Aqui a trança vai sendo eliminada aos poucos com os elevados para o decote, então, essa parte eu preciso observar para não ficar uma falha no acabamento. Venho para a esquerda, ergo em ponta e assim eu vou fazendo o decote redondo. Chamo sempre as agulhas das tranças para cima para facilitar o trabalho, mas agora baixo para o carro conseguir pegar. Para fazer a trança de 3 e 3, eu preciso sempre dar essa folga para não atrapalhar aqui as minhas agulhas não entortarem. E nem quebrar o fio, porque ela fica bem repuxada, mas as agulhas não estão sofrendo tanto. E nem quebrar o fio, porque ela fica bem repuxada, mas as agulhas não estão sofrendo tanto. E nem quebrar o fio, porque ela fica bem repuxada. Aqui a trança já foi comprometida por causa da elevação, então, paro de fazer essa trancinha mais próxima do decote. E sigo reto no decote agora, chegando até a altura do ombro, só fazendo a trança grande e essa outra trança de 4 aqui. E aí 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 Existem muitas outras possibilidades aqui E aí Olha só E aí 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 aquela amostra que foi feita sobrou para ser desmanchada, é do mesmo fio, é a mesma espessura e tudo mais então vou aproveitar, não é um desperdício de material fazer amostras então aproveito aqui no acabamento já usar aquela amostra que foi feita diminuo um pouquinho a regulagem do que era a malha trabalhada até agora vou para 5.1, diminuo ela um pouco e vou fazer 14 carreiras lisas nessa parte do ombro vou deixar 14 agulhas sem trabalhar ergo a próxima seleciono de agora em diante um por um venho na outra lateral, no outro ombro, também considero 14 pontos essa próxima vai ser selecionada na parte das costas conto 6, ergo a próxima na lateral conto 6 também e a próxima seleciono essas do centro essas que vieram para cima eu vou remalhar no avesso fazendo um canelado por isso foi dado em regulagem menor para ele apertar também desço o ponto até onde foi apanhada a agulha e remalho carreira por carreira volto o ponto para a máquina desço todas essas e na frente também para depois continuar esse acabamento do decote depois de remalhado faço mais oito carreiras acabou aqui a minha linha sempre procuro deixar o nó fora do trabalho principalmente no acabamento sete carreiras uma carreira em regulagem alta essa carreira em regulagem alta favorece o remalhado aqui esse acabamento vai ser enrolado então com a regulagem alta também não vai repuxar essa parte de cima do acabamento posso remalhar sem fio partindo partindo aqui da esquerda remalhando sem fio chegando no final arremato ou vindo da direita para cá remalhando com fio também nas cavas poderia ser esse mesmo trabalho que nós fizemos aqui só não dando tantas carreiras para descer o ponto aqui foram 14 para cava 14 é muito ponto então poderiam ser 10 carreiras e depois mais um enroladinho é uma forma de fazer o acabamento em máquina apenas mas pode ser qualquer outro tipo de acabamento inclusive na cava somente o enroladinho colocar os pontos da cava e fazer carreiras lisas remalhando em cima que ele mesmo enrola eu vou fazer o remalhado costurar os ombros e já mostro para vocês e aqui o nosso colete quase terminado falta ainda o acabamento da cava que vai ser apenas enroladinho só que com mais carreiras do que oito esse detalhe do acabamento aqui em cima agulhas sem remalhar e agulhas remalhadas fica muito interessante para qualquer tipo de decote redondo não precisa ser um colete apenas e também não precisa ser apenas terminando com esse enroladinho por cima mas eu achei que forma fica muito bonito faz um charme aqui também no acabamento essa é uma peça de encomenda então tranças na frente eu acho bem mais interessante o mesclado no lado avesso mas como era com tranças não pode ser a trança no lado avesso então foi feito tranças no direito tranças com transportador de 3 tranças com transportador de 2 essas da lateral de tempos em tempos eu dava uma folga então ela forma uma borda bem diferente mas é apenas uma ideia para trabalhos assim feitos em colete esse tipo de colete também ficaria bonito em decote em V qualquer tamanho de decote V pequenininho ou do tamanho na altura da cava ou até um decote em V mais comprido mas decote redondo também fica bonito para colete e essa é uma peça que pode ser usada em qualquer época do ano em qualquer estação essa então é a nossa peça para hoje um colete gola redonda acabamento feito em máquina apenas a barra foi feito canelado na frontura mas se quiser fazer ela também manual como essa de cima fica perfeita nossa peça para hoje então é essa bom trabalho bom trabalho